Oi gente, tudo bem com vocês? É, né? Comigo está ótimo, olha, não reparem meu cabelinho aqui, ó gente meu cabelinho aqui, eu não sei se ele cortou se ele caiu e está crescendo não sei se ele teve um corte químico, não sei o que aconteceu com esse cabelo gente, olha, esse cabelo meu aqui está horrível, horrível esse cabelo não vai pra cá se quando vai ele volta e fica assim, ó mas gente, o vídeo aqui não é pra falar sobre o meu cabelo não, tá? o vídeo é pra falar sobre a pedra, gente a pedra, mas não é a pedra no meu sapato não, é a pedra no meu caminho mesmo, gente, é uma pedra no meu caminho eu vou virar aqui, ó mas antes de vocês, se inscrevam no canal deixe o like, compartilha, né? eu tenho uma história de amor com minhas ruguinhas graças a Deus é a idade, né? se inscreve no canal e deixe o like, gente vou mostrar aqui a pedra que está no meu caminho gente, que meu marido está arrancando, né Demi? ah, tá, e seja bem-vinda a mais um vídeo do canal sem frescura, gente não vou chamar a vinheta dessa vez, tá bom? vai ser um vídeo direto vou só virar o vídeo aqui gente, olha essa daqui é uma pedra que está no meu caminho gente, por quê? eu dei o título de uma pedra no meu caminho porque é literalmente uma pedra que está no meu caminho como eu mostrei naquele vídeo em que meu marido estava ali arrancando as raízes do pé de jambre aí o que acontece? agora ele vai puxar o piso inclusive já está aqui o barro ele vai puxar o piso ali onde ele nivelou vai puxar o piso ali ao redor do poço ali já tem os tijolos aí agora aqui, para ele poder puxar esse piso ele vai ter que remover essa pedra pelo menos essa pedra aí que ele está tentando remover porque aqui, como vocês podem ver isso aqui tudo é pedra ele está pisando em cima de uma aí tem mais outra ali aí ele vai tentar tirar essa daqui quando a gente fez a casa essa pedra já estava, é claro ela já estava que ninguém botou ela aqui só que ninguém não tirou porque até então não estava atrapalhando mas agora para essa obra que ele vai fazer vai atrapalhar e agora ele vai estar arrancando ela olha, ela já está mole fala alguma coisa aí, meu filho eu te falei que tu tem que cortar esse cabelo, Demi tu é doido esse cabelo está feio demais gente, pelo amor de Deus manda o Demi cortar o cabelo que esse cabelo está muito feio ele disse que está gostoso mas ele está feio com esse cabelo dele grande só o luxo ali já tem o cimento que ele vai estar usando aqui o cimento ali aí ele vai estar arrancando agora a pedra o que que tu vai fazer aí, moço? tu quer deixar eu arrancar a pedra? ou tu vai arrancar a pedra? tu vai procurando limpar a área ao redor dela para facilitar era isso que eu queria que tu falasse o que que tu vai qual a estratégia que o senhor vai usar, irmão aí, para o senhor, eu para tirar essa pedra do meu caminho o senhor, eu vou limpar aqui limpar aqui e cavar um buraco ao redor da pedra para ver se eu consigo rolar Demi, tu parece que tomou uns gorocos e tu está assim, meio mas tu é bêboa comei ele, mano não fui muito não fui bem pouquinho eita Demi mas tu não pode falar isso, moço tu é doido, é? não se precisam pensar que tu que tu não é crente, não a gente não bebe, não, moço mas goró de repente goró pode ser um copo com água pode ser um goró é um copo de suco pode ser um goró depende da linha de pensamento de cada um o que que é um goró bora arrancar a pedra eu queria ver, eu queria eu queria filmar você arrancando a pedra mas eu... ai, isso aqui é todo é todo um procedimento ai, eu estou com tanta fome tanta fome quero comer eu quero comer é todo um procedimento gente, olha minhas plantas como estão minhas plantas minhas plantinhas estão assim precisando ser paudadas olha só olha só como elas estão eita, parece que a pedra vai sair agora a gente vê assim, ó ela mexendo a gente pensa que ela está rasa mas isso é que nem um dente você vai arrancar um dente você pensa que é só aquilo mas é uma raiz profunda para dentro então, essa pedra eu estou comparando ela como um dente vocês vão ver quando o Demi arrancar ela eu vou ali lanchar, né enquanto isso o Demi vai ficar aqui tentando tirar ela mas aí eu vou dar pausa aqui ai quando ele estiver perto de arrancar ela eu venho com vocês eu não vou ficar aqui e vocês também não merecem ficar aí, né assistindo aí o Demi cavando aí dentro dessa pedra, né depois eu volto aqui só para mostrar a pedra já sendo removida a pedra removida Mari encontrou até daqui a pouco, gente gente, olha só meu Mari botou voltei aqui, gente olha, ele botou aqui o calço aqui, ó agora ele vai ele vai arrancar a pedra eu vou ajudar ele porque ele está muito desgostoso porque ele disse que eu não ajudo ele mas eu vou ajudar e vocês vão ver que eu vou ajudar ele bora, meu filho qualquer coisa que eu faça tu tem que ir calçando Rosênia, a pedra que eu só tenho duas mãos eu não sou uma irmã daquele bicho como é que eu faço? eu tiro esse pau daqui ou tu quer que eu meto minha mão ali de baixo? quando eu folgar tu tira esse pau aí, ó tira esse pau e coloca bem aqui, ó para ele calçar ali, ó tá, bora lá vai, folga mais agora onde eu boto mais ou menos me fala onde eu enfio ele agora gente, desculpa que o vizinho também está em obra ali, tá? aqui nós estamos todo mundo na obra vamos vamos aonde eu enfio agora o pau? olha, moça eu quero ficar esse pau logo aqui olha, Demi, tu fala com isso que eu eu tomo muito brinca de editar e tu fica falando não cai de besteira aí aí eu vou colocar isso aí aí mesmo, bora onde é que eu vou botar essa merda aí? está difícil aqui irmão estou conseguindo levar aí, ó agora que é a hora ego da inteligência do caramba nem aí não que é pra eu botar seu cacete aí, pronto aí, ó viu? deu certo agora ele vai lá ele vai lá ele vai pro outro lado arruma outra coisa aí antes que escapora peraí, vai vai ter que descer não pode mais voltar agora uma coisa aqui pra ver se ela é mano gente, nós estamos aqui tentando aqui remover a pedra mas só que não é aquela pedra do Indalimbal, não viu? remove a minha pedra não, essa pedra que está difícil, ó aí ele botou lá ela já está solta ela já está toda solta lá dentro mas aí o que que acontece? meu marido não é possudo não é nenhum um super herói pra apanhar essa pedra então ele vai ter que ir fazendo aí uns uns esquemas olha, ela vai voltar se ela voltar se encaixar lá de novo não encaixa mais mal porque eu já eu já vixi aí, peraí eu empurrava vai, vai, vai eu empurro ela mas não deixa ela voltar não, no meu braço não que perigo vai ixi, agora ela coisou bem ali, ó e agora está fina vai lá só pisa bem aqui pra mim só pisa bem aqui ó gente, eu estou pisada aqui em cima da alavanca ó o negócio voltou o porretezinho ficou lá foi lá pra dentro pra ela não ver se ela não desce pode me rair que tentar o que que ele faz ali pra só pra ela não descer ali pra ela não descer pra ela não descer mas pra onde ela está posso tirar? peraí aí como meu marido é uma pessoa muito inteligente e lindo apesar de lindo e inteligente ele botou a enxada ali que é pra ela a pedra não voltar agora ele vai fazer o esquema lá eu gostei dessa parte do oiê arrancou a pedra meu amor qual a sensação de você tirar a pedra do meu caminho? a maior inteligência do homem não é estar aqui não garotinha o que que tem que estar aqui isso não toda cabeça não pensa o coração o que pode parar o celular é o coração de mão rapaz o que que padece? a cabeça não pensa o corpo padece é verdade olha aí gente olha o tamanho da pedra que ele tirou o buraco aí agora o que que ele vai fazer eu não sei agora como é que tu vai fazer pra tu botar essa pedra lá pra fora Demir isso daí é um problema de cada vez o primeiro problema ele foi solucionado viu o primeiro problema ele foi solucionado agora nós vamos arrastar ela pra cá só pra pra liberar o espaço aqui pra gente começar o trabalho depois nós jogar ela lá pra fora a máquina pega certo irmão pois é irmão aí a gente fez um vídeo aqui né mostrando aí tu tirando a pedra né do caminho a pedra do a pedra do caminho aí agora a gente vai tá ele vai tá pegando essa pedra aqui vai rolar pra algum outro lugar eu só não vou mostrar ele rolando a pedra porque senão pode sair sonhos pode sair sonhos suspeitos né aí 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 eu não vou mostrar ele ele coisando essa pedra porque eu não eu vou evitar vocês escutarem sonhos sabe os sonhos aí suspeitos e mais ele vai tirar e eu vou terminar o vídeo por aqui gente esse foi o vídeo um vídeo assim descontraído sabe o Demi quis perder aí a paciência não é mais assim mesmo não é porque rapaz eu vou te falar tu tá aí fuçando e bota bastante força aqui e bota com uma mão e vai lá com a outra não mas é tu que fica falando assim grava o vídeo aqui grava o vídeo grava o vídeo não é tu que fala como gravar o vídeo aí eu vim gravar o vídeo tu manda eu parar de gravar o vídeo pra me ajudar eu não te entendo Demi mas mas não é pra tanto também né meu esse negócio de fake news não é com a gente não tu tá mentira Demi tu sempre fala Rosane olha eu vou ali tirar a pedra ali ó e aí tu vem e tu grava um vídeo lá pro nosso canal sem frescura lá pro pessoal lá mostra foi foi pro pessoal ver eu tirando a pedra tu bota até o título do vídeo assim ó uma pedra no meu caminho aí eu vim aí quando eu vim tu fica aí dizendo que eu não te ajudo rapaz mas eu te ajudo sim irmão então bora 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 ei escuta gente eu vou finalizar eu vou finalizar cala a boca eu vou finalizar o vídeo aqui só mostrando a cara desse homem aqui ó porque não se apaixone tá eu vou finalizar o vídeo aqui só mostrando só a cara dele porque a minha sabe você não merece se assustar duas vezes como eu falo né então não esqueça de se inscrever no canal deixar o like e compartilhar e olha